Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E, bem, recentemente tivemos uma notícia aí falando um pouquinho do Miyazaki E ele falando de algumas coisas que ele quer melhorar no Elder Ring Que ele não conseguiu melhorar no Elder Ring, né? Que é uma espécie de erro por parte da From Software E que eles querem melhorar nos próximos jogos Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, vamos falar sobre isso, né? Sobre essa visão do Miyazaki para os futuros games Que é o fato de os jogadores precisarem utilizar guia ou o jogo conseguir mostrar mais para os jogadores as coisas Então antes de mais nada não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal Clica aqui na descrição para você participar com o Correio Prestigeão 5 Já está acabando aí, beleza? E vamos embora para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, recentemente o Miyazaki deu uma entrevista para o PC Gamers, né? Falando um pouquinho sobre o Elder Ring Inclusive vai sair uma entrevista completa dele no dia 20 Eu vou ler se tiver coisas legais para a gente fazer aqui A gente faz um vídeo completão lendo essas entrevistas do Miyazaki, tá? Enfim, mas uma das coisas que vocês sabem muito bem É que Elder Ring e os jogos Souls são jogos muito, de certa forma, necessários de você utilizar guias Por exemplo, eu joguei Elder Ring às cegas porque eu recebi o jogo antecipado E muita coisa eu só vou descobrir depois que o jogo saiu Porque a internet vai compartilhando aquela informação Então, o Elder Ring e os jogos Souls Eles são uma troca de informação muitas vezes entre os jogadores Então você tem muita coisa que você passa desapercebido Você não nota, o jogo não deixa claro Às vezes é uma burocracia mesmo para você chegar no local E às vezes está num localzinho específico que você precisa lá explorar e tal E você não acha O jogo não deixa isso muito claro para você Então, acaba que os jogos da From Software e os jogos Souls São jogos muito dependentes de guias Não tem muito para onde fugir Há uma total troca de informação Senão você não consegue fazer tudo nesses games E é justamente isso que o Miyazaki fala Ele fala que sabe disso Sabe dessa necessidade, né? Vamos lá Ele fala É claro que os jogadores vão usar guias E haverá uma riqueza de informações na internet Em suas comunidades Onde eles têm acesso a segredos e estratégias Eles já esperavam isso, tá? Então o Miyazaki meio que já espera Mas não quer dizer que eles projetam desse jeito Ele fala que, claro que eles entendem Que os jogadores usam guias Mas eles não planejam isso como pré-requisito Então assim, ah Vamos criar um negócio extremamente burocrático Aqui que é para a galera Tentar descobrir E se não conseguir, mano Vai trocando informação Vai descobrindo na internet, mano Ele fala que Quando muitos Tentamos atender um jogador Que é completamente cego E que quer passar o jogo organicamente Se eles não conseguirem Então há um espaço para melhorar Isso por parte deles E gostaríamos de tentar abraçar Mais esses jogadores no futuro Ele volta a falar que Não atendemos necessariamente Aos jogadores que estão lendo guias Então o foco dele não é Fazer você ler guias Não é O foco do jogo não é Fazer os jogadores terem esse tipo de consumo Claro que é um estilo de jogo Perfeitamente válido Você pode jogar usando guias Você joga da forma que você quiser O próprio Miyazaki falou isso aqui E respeitamos os jogadores Que gostam de fazer isso Utilizando um guia Eles respeitam isso Só que eles querem saber Que esse não é o pré-requisito deles Projetar o jogo ao favor De consumição de guias Basicamente Então ele fala Que gostaria de tentar Abraçar mais esses jogadores Que não necessariamente Vão precisar de guias Para fazer tudo do jogo E consigam passar Mais ali O jogo mais tranquilo No futuro Sem você precisar ficar Trocando uma grande informação Ali Ele também falou um pedacinho Sobre o Ordering Na entrevista Que fazer um jogo Tão grande e ambicioso Como o Ordering Não foi isento de problemas Eles tiveram muitos problemas No desenvolvimento Foi um processo desafiador Longo Mas que foi muito divertido E ele fala que como criador Ele gostaria de recriar Essa experiência Para ele Mais do que qualquer coisa Todas as vezes Com esses jogos Há coisas que dão certo E das coisas que não dão tão certo E com o Ordering Foi a mesma coisa É um processo de mão dupla A comunicação com os jogadores Tem sido bom dessa vez Ele acha que foi melhor Dessa vez E é algo que eles conseguiram Encaixar um pouco melhor Mas eles querem pegar Aqueles pedaços Que não foram tão bem Com o Ordering E essa comunicação E incorporar melhor Nos jogos futuros E isso eles estão Animados para fazer Então assim O Miyazaki Ele quer deixar as coisas Um pouco mais claras Para os jogadores E eu estou meio curioso Para ver como é que é isso É óbvio Que Lendo isso aqui Ele não vai transformar Um jogo de Ubisoft Ele não vai adicionar 500 ícones no mapa Mas tem coisas Que podem ser necessárias Vamos citar um exemplo Aqui por exemplo Nocron Eu lembro que quando eu joguei Na época Ficou eu e o Colus Que a gente recebeu o antecipado Mano Onde diabos é Nocron Porque a gente tinha NPCs Falando de Nocron A gente tinha locais Falando de Nocron E a gente não sabia Onde ficava Nocron E aí Recentemente Eu tenho quase certeza Que na época Não tinha isso Eles adicionaram Ali Um pontinho no mapa Quando você derrota o Radan Você sabe que você pode Para Nocron ali Então você sabe Que ali fica Nocron Então isso eu acredito Que seja algo Que eles planejam melhorar Algo para mostrar De uma forma mais sutil Algo que pode ser Muito perdível Mas ao mesmo tempo Eles não vão tirar Essa sensação de descoberta É isso que eu sinto Lendo essa entrevista Então assim Eles não vão transformar O jogo Numa Ubisoft Eu só acho Que eles vão tentar Deixar algumas coisas Mais claras Para os jogadores Outras coisas Que não ficam tão claras Por exemplo Se eu derrotar o Raikard Eu perco uma parte Da quest da mansão vulcânica Isso aí pode ser ruim Para alguns jogadores Você joga Você vai perder Um pedaço de conteúdo Ali Porque você derrotou um boss Talvez Possa ser que ele queira Adicionar isso De uma forma Que fique mais natural Talvez Uma mensagem no chão Avisando Algo meio abstrato Mas que avise o jogador Então isso tem muito No jogo source Tem muita coisa Que é meio burocrática Tem muita coisa Que você faz Um outro NPC lá Falece Você chega e fala Mas por que Que esse NPC faleceu Então isso aí É algo que acontece Eu acho que É nesses pontos Que ele quer melhorar Mas ainda Vamos ter a sensação De descoberta De descobrir áreas secretas Pontos secretos Que a gente precisa explorar Por exemplo A área de Mikla É um negócio Que pode ser um pouquinho Difícil de achar Mas se você explorar Você vai descobrir Só que pode Ficar um pouco mais Assim Pô Você achou os medalhões O medalhão fala Abre um ponto no mapa Quando você acha os medalhões Poder marcar talvez Eu acho que é essa a visão dele Eu não sei Como isso é bom Ou ruim E como vai ficar Nos próximos jogos Mas eu particularmente Adoro essa sensação De descoberta Dos jogos source E dessa troca De informação Que a gente tem De você conversar Com amigos Você fala Nossa eu fui por esse caminho E fiz isso Você chegou nesse local Cheguei cara Mas eu cheguei Por um outro caminho Você achou esse local Ali embaixo Não vou dar uma olhada Eu gosto dessa troca De informação Mas o próprio Miyazaki Falou que ele Não quer só Deixar nisso Ele quer deixar Um pouco mais claro Pelo menos Para os jogadores Errarem Mas eu acho Que a gente ainda Vai ter coisas Para descobrir Segredos E etc O jogo não vai ficar 100% Te falando tudo Onde está Que eu acho Que esse nem é O objetivo do Miyazaki É dar essa sensação Também de descoberta Para o jogador E ele fala Que ele conseguiu Ainda alcançar Melhor Do The Ring Só que eles vão Melhorar um pouco mais Então eu acredito Que seja nesses pontos Nesses quesitos O The Ring E ainda foi um desafio maior Porque o The Ring É um jogo muito aberto Então isso complica Mas eles acabam Tendo que mostrar Mais coisa Pô Os jogos todos Não tinham mapa Que precisa Não tem como Você fazer um mundo aberto Estilo The Ring E você não tem um mapa De que ele é muito Mais complicado Para a galera Tudo bem que Tarkov faz isso Mas é muito mais complicado Então Eu acho que Essa é a visão Do Miyazaki Vamos ver como É que vão ser Os futuros jogos Só para Tranquilizar vocês Eu não acho Que o Miyazaki Vai fazer um jogo Que vai pegar na mão De todo mundo Não Isso não vai rolar Porque eu ainda acho Que tem que ter Essa descoberta É um negócio Que eu pelo menos Acho maravilhoso Pô Esses dias eu fui fazer Um vídeo De como pegar As lágrimas Larvais De O The Ring Aqui para vocês Para vocês se prepararem Para a DLC E eu fui Em um local Que tinha uma lágrima Lá E eu não sabia disso Cara Eu olhei no mapa Lá do Mapdini Falei Vou aqui pegar Essa lágrima E eu descobri Que eu nunca tinha ido Naquele lugar É um pontinho Que fica ali no finalzinho De Lyuna Que tem um fantasma Que ele aponta Dropa a lágrima E ao mesmo tempo Dropa o série Daquelas menininhas Que fica lá Na boss fight Da Renala Eu não fazia ideia De que tinha isso No jogo Eu tenho 800 horas De O The Ring Esses dias eu vi uma garota Não lembro quem foi Agora acho que tinha Mais 200 horas Descobrindo que Ela podia chegar Na mansão vulcânica Indo por baixo De Raya Lucara Ela não sabia disso Mesmo 200 horas depois Então assim Esse senso de descoberta É muito legal Não precisa ter Esse senso de descoberta Tão difícil Para fazer coisas principais Pô Imagina Para eu chegar no final Do The Ring Eu tenho que dar 3 twists carpado Na frente de uma estátua Mas ao mesmo tempo É legal você Por exemplo Para fazer a quest Do Golden Mask Você tem que usar Um sinal Na frente do negócio Isso é legal São umas descobertas legais Mas difíceis De serem feitas Então acho que O Miyazaki vai tentar Buscar e equilibrar Um pouco isso mais Para ficar Um pouco mais tranquilo Você descobrir Algumas coisas Mais principais do jogo Mas que ainda Vão ter esses segredos Essa sensação de descoberta Que eu acho Que é muito importante E querendo ou não Ainda vai ter o uso De guias Eu acho Eu acho que é meio impossível Você não ter A não ser que o jogo Fique 100% fácil Aí não tem como Então realmente Isso sempre vai existir Mas eu estou bem curioso Para ver essa ligação Do Miyazaki Vamos ver se nessa entrevista Ele vai discorrer melhor Um pouquinho sobre esse assunto Mas basicamente é isso Meu povo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Deixe aqui sua opinião Sobre isso Não esquece de deixar esse like Se inscrever no canal Um beijão no popô E até a próxima E até a próxima Um beijão no popô Um beijão no popô E até a próxima E até a próxima